Fala Techers! Hoje nós vamos começar o nosso curso de Bootstrap Studio e vamos ver como criar um site e depois publicar ele na web. Nós vamos fazer todo o processo, desde a criação até a personalização até a publicação. E tudo isso vocês vão ver aqui em três vídeos durante esta semana, segunda, quarta e sexta. A ideia é que depois que tudo esteja pronto, nós peguemos este site, já aqui em localhost, bonitão, já com conteúdo oficial, e publiquemos ele num servidor na web. E para isso, nós vamos utilizar uma hospedagem compartilhada turbo da HostGator, que é apoiadora aqui do canal. Então, se você também se interessar em hospedar o seu site de forma profissional, eu recomendo que você clique nos links aí embaixo na descrição, porque lá você vai encontrar descontos exclusivos na HostGator para Techers, onde você também vai poder hospedar o seu site. E o mais legal, se você quiser utilizar o Bootstrap Studio para criar a sua página responsiva e depois colocar na HostGator, você também vai poder, porque você vai aprender como fazer isso hoje e durante toda esta semana aqui no TechZoom. E o legal, você tem desconto na HostGator, então clica aqui embaixo no link que você vai se surpreender. O que nós vamos fazer hoje é montar a estrutura do site, então são três páginas, uma home, com algumas informações, depois uma segunda página com informações específicas do produto, então com vídeos tutoriais, inclusive com conteúdo deste curso aqui do TechZoom, e uma terceira página com formulário de contato, aonde vocês vão aprender a trabalhar com forms ou com formulários dentro do Bootstrap Studio. E tudo isso de forma prática, tudo isso de forma simples, para você entender que o Bootstrap Studio é uma ferramenta incrível e bem legal. Então, o que eu vou fazer resumidamente hoje, no primeiro vídeo, é criar toda a estrutura de páginas, a navegação entre elas. Depois, na quarta-feira, nós vamos personalizar o conteúdo, então vamos mudar todo o conteúdo para o conteúdo oficial, que será aquele que nós vamos publicar na sexta-feira. E na quarta também, vocês vão ver como configurar um formulário dentro do Bootstrap Studio. Eu espero que vocês curtam este conteúdo, como eu sempre falo, deixe nos comentários, caso você sentiu falta de algo e quer saber alguma coisa que eu deixei passar, porque assim, no próximo vídeo, eu pego e mostro e te ajudo a criar o seu próprio projeto. E como eu quero que vocês entendam tudo o que eu estou fazendo, a minha careta feia não vai aparecer durante o momento que eu estiver criando a página. Eu vou estar lá com a minha voz, lógico, falando tudo o que eu estou fazendo, mas eu não vou aparecer. E lá no final do vídeo, eu volto só para dizer o que nós fizemos e como foi tranquilo ser feito e tal, e dar algumas observações finais sobre o projeto. Mas o importante é que vocês vejam toda a tela do Bootstrap Studio, então eu vou usar aqui um monitor de 1080p, então é um Full HD. Eu recomendo também, se possível, que você utilize um monitor desse aí, a hora que for trabalhar com o Bootstrap Studio, mas também se não tiver, tiver um outro aí mais simples, HD mesmo, não tem problema, você também vai conseguir usar. Mas é sempre bom ter uma tela grande, porque você consegue ter o controle total ali do editor e das ferramentas que ele tem disponível. Então é isso, vamos direto para o Bootstrap Studio, ver como este editor trabalha de verdade. E aqui estamos nós no Bootstrap Studio. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar em New Design, aqui é onde nós vamos escolher o nosso template ou a forma que nós queremos que o nosso site se pareça. Nesse caso, nós vamos pegar o em branco mesmo, que nós vamos fazer tudo do zero, e vou dar um nome para o meu projeto. Eu vou chamar ele de TechZoom Underline BS, de Bootstrap Studio. Vou deixar o Bootstrap 4.4 selecionado e vou clicar em Create. Ele vai já para o editor. Aqui é onde nós começamos a criar as páginas. A primeira coisa que eu quero fazer é a navegação, é o menu superior. Então eu vou vir aqui em navegação. Ele tem três opções, uma que é mais simples, uma que tem um botão e outra que tem uma barra de pesquisa, um campo para você fazer uma pesquisa. No nosso caso, é o mais simples. Então eu vou pegar a navegação Clean, que na verdade é uma navegação mais limpa, mais direta. Vou clicar, arrastar e soltar aqui na parte de edição. E agora eu posso montar o meu menu superior. Só que veja bem, ele tem quatro itens. A gente só precisa de três. Por quê? O primeiro é a Home, que nós estamos fazendo. O segundo são os tutoriais, que são os vídeos desta semana, que eu quero subir aqui no Hot Site, nesse site que nós estamos criando. E também um outro que seria a página de contato, onde nós vamos ter o nosso formulário. Esse drop-down, que é o quarto item, a gente não precisa. Então eu vou selecionar ele, vou clicar nesta setinha, e aqui, olha só, tem a opção de deletar, de excluir. Eu clico ali, acabou. Agora eu tenho apenas três itens no meu menu. E eu já posso também editar o nome do nosso site, do nosso Hot Site. E eu vou chamar ele de Bootstrap Studio Tech Zoom. Porque é onde a gente vai postar todos os conteúdos dessa aula. Inclusive, se você não quiser acessar o YouTube, você vai poder acessar este Hot Site. Porque eu vou mostrar o domínio, tudo certinho, para vocês no terceiro e último vídeo. Outra coisa que é legal que vocês vejam, é que aqui no HTML, olha só, ele vai montando tudo que a gente está fazendo de forma visual aqui em cima. ele mostra aqui embaixo no código. E aí, se você quiser visualizar e ver se está funcionando tudo bonitinho, você consegue. E se você der dois cliques, você tem os atributos. Que é onde você pode, inclusive, definir os links para cada uma das páginas que você está criando. Mas isso aqui a gente já vai ver já já. Agora eu quero colocar aqui, alguma chamada, alguma coisa dizendo que o Bootstrap é legal, que o Bootstrap é bacana. Lógico que a gente vai mexer nesse texto só na quarta-feira. Mas a gente já vai deixar ele aqui prontinho na estrutura. Então eu vou vir aqui em highlights e vou pegar uma opção que tem aqui, que é essa de fone. Por quê? O Bootstrap Studio faz sites responsivos. Então os sites rodam num smartphone, num tablet. Então eu acho legal colocar esse conteúdo aqui, esse elemento aqui. Então clico, arrasto e solto. Está lá. Ele já traz uma imagem aqui, que a gente pode personalizar ou não. E já traz também aonde a gente pode ir colocando o nosso próprio conteúdo. O nosso próprio texto e tudo mais. O que é, né? Então depois a gente, na quarta-feira, a gente vai melhorar esse texto aqui. Porque eu vou montar um texto bem legal para a gente pôr aqui. E vocês vão ver como é fácil atualizar o conteúdo. Assim vocês vão ter um curso completo mesmo. Tanto da estrutura, conteúdo e depois publicação. Agora, o que mais que a gente pode fazer? A gente vai pôr aqui mais algumas coisas que é para falar se o nosso querido Bootstrap Studio é legal. Então eu vou pegar um que eu achei bem bacana aqui, que é esse aqui, ó. Esse azulzinho aqui, que são... Você pode pôr destaques ou recursos que o Bootstrap Studio tenha. Você põe esse azulzinho, porque daí ele já dá um destaque em cima dessa cor branca, desse cinza. Você vê um azul aqui. Olha só que legal. Já começa a ficar uma página mais chamativa, mais bonita, né? Então a gente pode chamar aqui de recursos. A gente vai colocar todos os recursos aqui do Bootstrap na quarta-feira, do Bootstrap Studio. E, inclusive, trocar todos esses ícones aqui para ícones que façam sentido para o nosso conteúdo. Então aqui na nossa home, eu acho que é isso. O que falta agora é o nosso footer. Então eu vou escolher aqui um footer que chame um pouco a atenção. Eu gosto desse footer dark, porque ele já dá uma aparência melhor ali para a nossa página, né? Porque eu tenho um branco, um cinza, um azulzinho, e encerro com um footer dark no final. Então eu vou lá e coloco ele aqui no finalzinho da nossa página. Tá lá. A nossa home está criada. Lógico que falta conteúdo ainda, que a gente vai mexer nisso depois. Agora eu vou dar um Ctrl S para salvar o nosso projeto. Vou salvar nesta pasta. E tá lá. Nosso projetinho tá salvo. Agora a gente não corre o risco mais de perder. E eu posso pré-visualizar aqui como vai ficar em outras resoluções. Então isso que é bacana também do Bootstrap Studio, porque ele me deixa... Antes mesmo de eu dar uma pré-visualizada no navegador, aqui mesmo no editor eu já consigo fazer isso. E eu acho que vale muito a pena, porque assim você já vai corrigindo qualquer problema que apareça. Agora o que falta é criar outras duas páginas, que é a Tutoriais e a de Contato. E olha só, você tem as páginas aqui, tá vendo? Pages, né? E você tem aqui em cima também, né? Aqui é onde você faz o controle de todas as páginas do seu projeto. Então essa aqui é a Index, que é a nossa Home Page. Eu preciso de uma outra que vai se chamar o quê? Tutoriais. Eu venho aqui embaixo, clico com o botão direito, vou na opção Rename e coloco Tutoriais. Tá lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou já criar a minha outra também de contato, só para ser mais rápido. Então New Page novamente, tá aqui. Vou renomear ela e vou colocar contato.html. Aí as nossas três páginas. Aí é importante que você dê um Ctrl S para salvar todo o projeto e assim você está tudo salvo, bonitinho lá. Se o seu computador travar, você não perde nada que você fez até agora. E aqui, você pode navegar entre as páginas que você já criou, entre as páginas do seu projeto. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos colocar os links aqui no nosso menu, para poder ter uma navegação, porque senão não faz sentido, né? Então, eu vou selecionar aqui o Home. Você nem precisa selecionar nada, na verdade. Você pode deixar assim. E aí nós vamos abrir o nosso HTML, que está aqui embaixo. Eu sempre pego errado, mas está aqui o nosso HTML. Vou clicar em Home. E aqui, no HF, eu vou começar a colocar o nome das páginas que eu quero que ele vá a hora que clique no link. Nesse caso, é index.html. Clicou ali, ele abre a Home. Vamos fazer a mesma coisa com Tutoriais. Eu venho aqui e coloco o quê? Tutoriais. .html. Ele vai abrir o Tutoriais.html que tem ali. E eu vou no contato e a mesma coisa, contato.html. Está lá, tudo atualizado. E ele já atualiza na hora aqui em cima, está vendo? Então, já fica tudo funcionando, já fica tudo bonito, tudo legal. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem que ter esse menu em todas as páginas do nosso hotsite aqui que a gente está construindo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui nele. Você clica nele, vai com o botão direito, copiar para contato. Depois, de novo, copiar para tutoriais. E se a gente for nessas páginas, o menuzinho está lá. E ele já vai estar, olha só que legal, com os nossos links bonitinhos. Assim, a navegação já está pronta. O menu superior já está pronto. Bonito, lindo. Agora, a gente vai criar o que? A estrutura das outras duas páginas. Então, tutoriais e contato. Em tutoriais, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer links para os vídeos que vocês estão acompanhando aqui no TechZoom. Então, eu vou aqui em artigos e vou pegar essa lista de artigos. Eu acho que faz mais sentido aqui para este conteúdo. E aqui a gente coloca vídeos, tá? E daí, na quarta-feira, a gente vai personalizar isso aqui com os vídeos que vocês estão acompanhando aqui. São três vídeos. Então, vão estar os três vídeos aqui. Na hora que a gente clicar, ele vai ficar maior. E eu vou mostrar como vocês fazem isso também. Mas olha só, está faltando alguma coisa aqui nessa página, né? Está faltando o footer que a gente ainda não copiou para ela. Então, eu vou lá de novo no Index. Vou descer a minha tela. Vou clicar com o botão direito aqui. Copiar para tutoriais, que é uma página que a gente já fez. Agora, eu vou lá no tutoriais. Vou ver como está. Tá lá. Agora, começou a ficar bonito. Então, aqui, depois, na quarta-feira, a gente vai substituir essas imagens por vídeos. E vamos abrir ela num modal, num lightbox. E vocês vão ver que isso fica muito legal, muito bacana. Agora, o que a gente vai fazer? A página de contato. Vamos chegar no formulário. Aqui que a gente vai colocar o nosso form. Mais uma vez, na barrinha da esquerda, você tem uma opção de form, de formulários. Aonde você pode colocar um formulário em qualquer página ali que você esteja trabalhando. Então, está aqui, forms. Ele tem vários tipos de formulários, inclusive para login, para registro. Mas, no nosso caso, é um formulário de contato. Então, eu vou clicar, arrastar e soltar aqui. Contato. Opa. Contato. Tá lá. É o nosso formulário. Na quarta-feira, vocês vão ver como a gente personaliza cada um desses campos. Inclusive, as mensagens de erro. E vão ver também como isso aqui vai chegar bonitinho no seu e-mail, sem precisar fazer muita coisa. Tá bom? Porque é super simples também. Então, eu vou dar mais um Ctrl-S aqui. Vou voltar lá no nosso índex. Vou chegar aqui no nosso footer e vou copiar ele para o contato. Agora, eu vou lá no contato. E ele vai estar com o nosso footer bonito, lindo lá. Ctrl-S. Sempre que alterar algo. E está feita a estrutura básica do nosso site. Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então, eu vou dar um preview. Eu já estou com ele aberto aqui, com o meu servidor na porta 8000. E vocês vão ver uma coisa. Então, o home, eu não consigo clicar em nenhuma das páginas. Eu vou para contato e eu não consigo voltar para home. Posso ir em tutoriais e contato e não consigo ir para home. Porque a gente precisa mexer no menu ainda. Então, eu vou voltar lá no Bootstrap Studio. Vou aqui na minha página de índex. E vocês vão ver que ele está ativado. Está vendo que o meu menuzinho home está em uma cor diferente dos outros dois? Por isso que eu não consigo clicar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no tutoriais. Vou clicar em home. Vou aqui na direita e vou selecionar a opção nave item. E olha só, ele está ativo. Eu vou desabilitar ele. Pronto, ele virou um link. Só que agora, eu tenho que habilitar o tutoriais. Eu venho aqui e habilito. Com isso, esta página fica ativa. Ela fica diferente a cor dela lá no menu. E não pode ser clicada, porque é a página que o usuário está naquele momento. E eu preciso fazer a mesma coisa no contato. Então, eu vou lá no contato. Seleciono aqui o home. Nave item. Desabilito aqui. Deixo ele não ativo. Seleciono o contato. Nave item. E deixo ativo. Agora, eu dou um CTRL S para salvar. Para deixar tudo bonitinho. Tudo salvo. E vou de novo abrir o navegador. Agora, deixa eu só dar um CTRL R aqui para atualizar. Olha só, o contato não fica habilitado, porque é a página que o usuário está nesse momento. Eu posso ir para o tutoriais. Acontece a mesma coisa. E agora, eu posso ir para home. E sempre que eu estiver naquela página ativa, naquele conteúdo, naquele momento, o menu fica indisponível. Porque assim, você consegue fazer uma navegação mais inteligente e ajudar até mesmo o seu usuário. E essa cor cinza clarinha que fica na página ativa, você pode personalizar lá no Bootstrap Studio mesmo. Porque é só você chegar lá nos estilos. Você tem aqui toda a parte de estilos. Onde tem todas as cores. E você pode alterar a cor do ativo, da classe ativa. Ao invés de ficar esse cinzinho clarinho, você pode pôr a cor que você quiser. A cor que você achar melhor e que faça sentido ali para o seu conteúdo. Então é isso, Techers. Está aqui a estrutura básica do nosso site funcionando, navegando bonitinho. Quarta-feira, a gente volta para cá só para personalizar todo o conteúdo. Colocar os vídeos que precisam ser colocados. Alterar os textos que precisam ser alterados. Para deixar o site prontinho para na sexta-feira, a gente colocar ele no ar. Olha só como foi fácil fazer um site no Bootstrap Studio. Tem ali alguns detalhes que você precisa prestar bastante atenção. Principalmente nessa questão dos menus. Que você tem que deixar ativo aquele que o usuário está naquele momento. E também tem alguns outros segredinhos que eu quero mostrar para vocês na quarta-feira. Quando a gente for colocar o conteúdo original, oficial, nestas páginas. Agora, eu quero que vocês deixem nos comentários se você quer saber algo mais. Se você quer entender algo que eu não falei durante o vídeo. E que você ficou curioso. Ou que você tenha essa dúvida aí. Que assim eu posso até entrar nesse assunto no próximo TechCast. E com isso eu te ajudo cada vez mais. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!